Zelda Breath of the Wild 2 pode ser muito grande para o Switch. Será que Nicolas Cage voltaria a viver o motoqueiro fantasma? Xbox Cloud chega aos consoles e a Epic está investindo em um estúdio brasileiro. Oi, eu sou a Marinere e esse daqui é o nosso Netflix. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 será lançado no console ainda não anunciado da Nintendo. Alguns especialistas em tecnologia estão criando essa teoria baseada nas imagens mais recentes do jogo. Ao Digital Foundry, Richard Liedbetter, John Linman e Alex Bataglia destrincharam as mais recentes imagens de Breath of the Wild 2 e apontaram alguns detalhes que sugerem que o próximo grande jogo de Zelda pode ser grande demais para ser executado no hardware atual do Nintendo Switch. Esse trailer foi interessante porque a qualidade da imagem parecia muito boa, eu acho. Disse Linman. Eu fiquei um pouco surpreso com o quão nítido e claro isso parecia em comparação com o original em geral. No entanto, o grupo foi rápido em apontar que a Nintendo geralmente não lança trailers com a qualidade maior do que a do produto final. Os rumores sobre o Switch Pro circulam na internet há anos. Mesmo assim, desde que o Switch original foi lançado em 2017, a Nintendo não lançou o modelo mais poderoso do console. E só lembrando que The Legends of Zelda Breath of the Wild 2 foi recentemente adiado para 2023. Será que vem aí? O serviço de games da nuvem Xbox Cloud Gaming, versão beta, acabou de chegar para os consoles Xbox One e Xbox Series aqui no Brasil. Para quem já é assinante do Xbox Game Pass Ultimate, vai poder jogar diretamente na nuvem sem necessidade alguma de baixar o jogo. O anúncio veio por meio de uma publicação no Xbox Wire. No Brasil, o Cloud Gaming já estava disponível para os assinantes do Ultimate, mas apenas em aparelhos mobile. O novo benefício da assinatura também permitirá que os donos do Xbox One tenham acesso a alguns títulos de última geração. Para ter acesso ao recurso, basta ligar o console e acessar o catálogo do Game Pass. Lá você pode escolher o game de preferência e caso ele tenha suporte ao Cloud Gaming, é só correr para o abraço. E é gol do Brasil! O estúdio brasileiro Aquiris acabou de anunciar que está recebendo um investimento da Epic Games, que, para quem não sabe, é a desenvolvedora de Fortnite e da Unreal Engine 7. O estúdio brasileiro é conhecido por jogos como Wonderbox, Horizon Chase World Tour, Horizon Chase Turbo e Lonitudes World of Mayhem. Nesse ano, a produtora comemora 15 anos de desenvolvimento de games. E atualmente, possui títulos para consoles, PC e plataformas mobile. Estamos muito felizes com a parceria com a Epic. É uma grande confirmação do que a Aquiris construiu até agora. Mal podemos esperar para mostrar ao mundo do que estamos trabalhando juntos, disse o CEO da Aquiris. O atual chefe de publicação de parceiros da Epic se juntará ao Conselho de Administração da Desenvolvedora e as empresas também negociaram a publicação de diversos jogos multiplataforma que ainda não foram anunciados. Não parece, mas tem mais de 10 anos que Nicolas Cage interpretou pela última vez o motoqueiro fantasma. E como no MCU está na moda esse negócio de reviver o personagem, o Obi Maguire e Andrew Garfield, que o digam, será que vai acontecer o mesmo com o personagem de Cage? Em entrevista ao Comic Book, Cage respondeu se voltaria ou não a encarnar o motoqueiro fantasma. É um personagem incrível. Ele é complicado. Como você contaria a história de Fausto dentro do contexto daquele universo? É um personagem muito filosófico. Isso faz dele especial em comparação a outros heróis, disse ele. Em outra entrevista, Cage disse o que seria necessário para voltar como motoqueiro fantasma. Dessa vez, possivelmente no MCU. Precisaria saber o que eles têm em mente antes de responder isso. Bom, pelo visto, está nas mãos de Kevin Feige. Basta ter uma sacada genial que Cage topa voltar a ser uma caveira em chamas sobre uma motocicleta. E você, quer ver esse retorno? E as quartas-feiras tem mais leituras de comentários. Bora. Começando com o Samuel Souza que disse. É, realmente parece que a Mari desistiu do novo cenário improvisado mesmo. Que pena, eu tinha gostado. Talvez a Mari seja uma pessoa indecisa também. E optou por ficar no cenário antigo, que ele já parece ser mais confortável. Não, galerinha, é o seguinte. Não sei se vocês estão confusos aí com essas trocas de cenário. Mas é porque vai rolar um pouco aqui, um pouco no estúdio. A gente está fazendo híbrido, voltando aos poucos aí. Beleza? Então, se acostumem com esse cenário, com outro cenário. E também tem o cenário do meu quarto. E por último, o Will disse. Mari, eu sei que você é um doce. Mas qual o seu doce mais gostosinho? Seu preferido, no caso, dessa confeitaria escalafobética. Não adianta, vocês adoram esse livro aqui que eu tenho. Então, pera, eu vou mostrar para vocês. A minha receita favorita, a Zip de Livro, que inclusive, ele já está até marcado aqui. Porque eu já tentei fazer e não consegui. É essa daqui, gente. É um cookie. Está vendo? É um cookie muito gostoso. Quer dizer, o meu não ficou muito gostoso. Mas eu imagino que o da Raíssa fique. É isso, galera. Tentem fazer em casa. Se vocês quiserem a receita, me pedem aqui nos comentários que eu deixo. E não esquece do seu like gostosinho. Deixar aquele comentário maneiro. E amanhã a gente está de volta com tudo isso e muito mais. Eu te vejo amanhã às 8 da noite, hein? Até. Caiu.